Hoje eu vou pintar o Gengar da primeira geração de Pokémon. Aqui eu apliquei tinta branca vindo de cima usando um aerógrafo. Na sequência eu começo aplicando ink acrílica roxa. Aqui eu já tô clareando a língua dele utilizando um rosa bem claro. Com a cor magenta eu pinto ambos os olhos. E é claro que não pode faltar o branco dos dentes. Esse foi o meu resultado final e eu ainda vou fazer o habitat dele. Se curtiu, se inscreve.